Olá pequenos seguidores, e grandes, e médios também. Como é que é? Está tudo bem com vocês? Eu acredito que esteja. Hoje quero-vos falar aqui de uma cena que é a GearBest, que é essa marca chinesa que anda aí muito agressiva agora no mercado. E lembrou-se cá o mercado português. E portanto andam a mandar aí patrocínios e coisas furiosamente para todo o que é youtuber e blogger português. E portanto eu fui mais um dos que foi abordado por eles e portanto temos agora aqui uma parceria e mandam coisas para a gente fazer reviews e tal. Como eu não tenho assim muito jeito para fazer review de produtos e unboxings e coisas dessas, eu vou-vos só falar daquilo que eles me mandaram e depois vou partilhar com vocês. Quem depois for ao site da GearBest e comprar coisa através do link que eu vou deixar aqui em baixo da afiliação que tenho com eles, primeiro por exemplo a mandar-me aqui a dica que olha comprei isto assim assim, eu dou-vos aquilo que eles me deram a mim. Quando ela é vossa, isto também está a acontecer por vossa causa. Portanto tudo o que eu consegui para estar com vocês, para mim, toca a andar. E já agora, quem quiser ir visitar o site e encontrar alguma coisa que queira que eu mostre, faça review ou que experimente em função do tema aqui dos carros, digam-me. Temos que cá depois também mais votado. Eu depois posso fazer review, desde que seja adequado aqui ao tema dos carros. Uma das coisas que eles me mandaram é isto. É uma câmera. Eu posso fazer o unbox muito rapidamente. Pronto, já está. É isto. É uma câmera que serve para... Usa-se muito lá fora, para meter aqui no tablet e virada para a frente, e para gravar os vossos itinerários, os vossos percursos. E isso é particularmente útil lá fora, em países asiáticos, na Vúcia. Nós entendemos muitos vídeos desses de malta a fazer coisas ridículas, e depois são apanhados por estas câmeras que estavam a gravar. Porque há muito aquela cena de se fazerem às companhias de seguros, e cenas muito fraudulentas de simular acidentes, para culpar o pessoal que vai de carro ao de malta, e depois ficarem com o dinheiro do seguro. E portanto há muitos vídeos ridículos disso de malta, a tirar-se assim para cima dos cabelos dos carros à toa. E portanto estas câmeras são muito rejeitosas para isso, para apanhar esses fraudulentos. Esta é uma que tem 1080p. Tem muitas coisas, aparentemente. 1080p, é só clicar no botão para pôr a gravar. Grava interruptamente. Como as situações não têm que se não me preocupar em esvaziar o cartão, porque ele vai gravando, gravando, gravando. Grava de noite, e 30 por uma linha. Esta, vou deixar o link também abaixo, que estava custando para ir 45€ mais ou menos. É muito acessível. Outra coisa que eles me mandaram, também numa caixinha toda gira, foi um carregador disqueiro. Todo metálico, todo giro. Vou pôr para aqui. É metálico. Tem duas portas USB. E é particularmente útil para carros como este, hoje, que eu tenho aqui. São carros mais antigos. Neste caso é o MX-5 NA, dos anos 90. Não existia essa coisa chamada USB. E, portanto, podemos pôr isto aqui no sítio do isqueiro, que é So Not Cool, pessoal, hoje em dia. Não fumem. E, portanto, em vez disso, metam aqui um carregador de isqueiro USB. E, como somos dois, os dois podemos ir a carregar os nossos smartphones para depois irmos a socializar via Instagram um com o outro. Querem mais prático do que isso. Pronto. Portanto, é um carregador que eu também vou oferecer depois à malta. Este... Eles costumam ser baratos. Este, como é todo em metal, e tem um acabamento todo fixe, custa para aí 7,8€. Bem, assim é bastante acessível. E foi basicamente isto, o meu unboxing da Gear... Papai, não foi. Não tenho jeito nenhum para fazer isso. Desculpa aí. Pronto. Passem pelo site da Gearbest. Aproveito também, uma vez que estamos em Agosto, para desejar boas férias de Agosto. Férias grandes. Férias da praia. Férias para descansar. Eu também vou aproveitar para descansar um bocadinho agora durante o Agosto. Portanto, perdoem-me se não tiverem tanta atividade no meu canal, e na página de Facebook, e no Instagram. Nessa sessão é toda. Mas pronto. Agora... Apai, e outra coisa. Não gasto o subsídio todo de férias já na Gearbest. Está bem? Portanto, Tenham calma com vocês. Está bem? Então vá, olha. Despeço-me até ao próximo vídeo. Está bem? Deixo os vossos likes e comentários e aquelas coisas todas. E agora despeço-me aqui com uma terceira. Está bem? Então vá. Até para a semana. Estre pode sair muito logo. Ele é muito retativo. É bem lindo. Mas ainda não. É bem lindo. Mas faz um bocadinho de barulho aqui. Faz um bocadinho de barulho aqui. E faz curvas, é bem isso. 1.600mm, ar de fogão estupro à cabeça. E faz aqui 7 milímetros retações, nada mais a erro. Mas não tem ar-condicionado. Gearbest, se tiveres aí uma solução de ar-condicionado para caixas clássicos, eu agradeço, está bem? Então lá, tratem lá disso, vai chamar.